O Ministério Público ofereceu denúncia à vara de execuções penais de Ipatinga contra dois homens que estão presos na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho. De acordo com as informações, eles estupraram e mataram com crueldade a vítima de 22 anos, que mantinha um relacionamento amoroso com um dos homens. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira, que está chegando. Gisele, boa tarde para você, bom início de semana. Informação, por favor. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, este crime aconteceu no dia 22 de abril deste ano. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de vegetação no Parque Ipanema, aqui em Ipatinga, viu? Segundo o inquérito policial, o companheiro da vítima desconfiava de que ela não estaria repassando para ele o valor de dinheiro que ela recebia com a prostituição. Conforme a denúncia, após praticarem os crimes, os dois homens fugiram, levando ainda os objetos pessoais da vítima. E depois, segundo as investigações, estes homens venderam estes objetos pessoais em uma localidade aqui conhecida como um ponto de tráfico de drogas no bairro Jardim Panorama. O Ministério Público requer na denúncia que os dois sejam condenados por feminicídio quadruplamente qualificado, por estupro, com majorante de estupro coletivo e furto qualificado e majorado dos objetos pessoais da vítima. E também, Nico, por rufianismo qualificado, porque um dos autores, segundo o Ministério Público, usou de violência e grave ameaça e também tomou o dinheiro da vítima para comprar drogas. Então a gente vai acompanhar um desdobramento desta denúncia, né? O crime aconteceu no mês passado, o Ministério já denunciou e agora a gente aguarda aí o desenrolar no Poder Judiciário. Nico? É, vamos aguardar agora, né, Gisele, o desdobramento, quer dizer, já estão presos, né? Agora receberam a denúncia por esse crime aí, né? Estupro coletivo, né? E ainda o feminicídio. Olha só. Obrigada, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta. Excelente semana de trabalho para a gente, Gisele, para você e para o Rodney Ferreira. Não consegui encontrar com os dois lá. Eles estavam trabalhando no fim de semana, né? É, eu tive patinha, mas não deu para encontrá-los lá.